Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, nós somos da BR7 Realidade Virtual, estamos convidados pela USE Telecom para a gente falar um pouquinho mais sobre essa não tão novidade assim, mas é uma tecnologia que está ainda chegando. E convidamos a todos aqui a comparecer ao palco do empreendedorismo para assistir a nossa palestra. Bom, eu sou Marcos, sou um dos sócios fundadores da BR7 Realidade Virtual e, primeiro, eu sou um entusiasta em tecnologia, principalmente em realidade virtual. Eu acho que todo mundo aqui é entusiasta em tecnologia, por isso que está aqui na Campus Paria. Bom, a realidade virtual aumentada, a realidade virtual, a realidade aumentada, fazem parte de uma família. Tudo isso pode ser chamado de realidade virtual. Cabe, basicamente, em softwares e tecnologias que fazem enganar seu cérebro para que você ache que você está em uma realidade diferente daquela que você está atualmente. E ela já começou, não é tão nova assim, a gente está na terceira onda da realidade virtual. Já começou em 1950 com o sensorama, passou pela segunda fase com os videogames na década de 90 e agora, a partir de 2013, com o surgimento do Oculus Rift, é que ela está vindo com força e promete ser um novo meio de comunicação. Então, o Oculus Rift é que veio surgir, veio chegar para mudar essa nova cara da realidade virtual. Bom, o tema da palestra é muito além de games. A princípio, a realidade virtual veio para atender aos gamers. Primeiro, por causa do poder computacional dos PC gamers, que são muito melhores, muito mais potentes. e são as máquinas necessárias para o VR, que você precisa. Só que ela está vindo muito mais para estar se consolidando muito mais na área profissional e em outras áreas profissionais do que na área gamer, nesse momento. Por exemplo, vocês estão vendo aí um pouquinho do Google Earth, você podendo... e alguns outros aplicativos de imersão que você pode conhecer de lugares do mundo inteiro, né? Com aplicações como fotogrametria, que você consegue escanear um local e, posteriormente, você passear por esse local em realidade virtual. Isso aí que é legal. Você puder... Isso você pode fazer em Marte, por exemplo. Você coloca uma câmera 360 no Curiosity, que foi feito isso pela NASA, né? E tiramos fotos... E foi tirada as fotos 360 de Marte. Então, você consegue ir, pela realidade virtual, a qualquer lugar onde tem uma câmera ou que possa ser renderizado, né? Só nisso daí, você já tem aplicação na educação também. A educação vai permitir... A escola, ao invés de ir para uma visita, um museu, ela pode usar os óculos, né? E visitar qualquer local. Além disso, tem N aplicativos de medicina, de saúde, que você pode... Você tem uma imersão muito mais... Você consegue uma imersão, né? E essa imersão te dá uma capacidade de absorção do conhecimento muito maior do que apenas um quadro negro ou uma tela de televisão, né? A gente costuma dizer que apresentar realidade virtual para quem vive na era da televisão é como a gente apresentar a televisão para quem vivia na era do rádio. Então, é muito... É necessário que você experimente o óculos de realidade virtual. É muito... É... Importante que você experimente antes de você... de você avaliar a... a tecnologia. Tá? Bom... Outras aplicações da... da realidade virtual e que estão começando... Você me deu o vídeo de lojas. É. Se você consegue... Não, é do... do Google Chrome. Você consegue acessar o Google? Isso que vocês estão vendo na tela é uma técnica chamada de fotogrametria. Ela está sendo muito usada para você escanear locais e colocar ele na realidade virtual. está no primeiro, né? É o penúltimo. Esse daí, esse daí. O de cima, o de cima. É esse daí. Pode botar o play aí. Bom, uma aplicação da realidade virtual que ainda é muito nova, mas está muito crescente é a aplicação em vendas. Hoje, muita gente compra produtos pela internet e fica na tela do computador passando uma listinha ali procurando produto, né? E a ideia agora é você colocar os óculos e passear pelo shopping virtual. Então você vai ter uma... uma... uma gama de produtos, o supermercado, a loja vai ter uma gama de produtos para te mostrar a linha em realidade virtual. Você poder pegar a linha em realidade virtual e escolher esse produto ao invés de uma telinha de computador. A Ponto Frio, a loja da Ponto Frio já começou com essa ideia e está apostando nisso. Bom, vocês estão vendo aí justamente o que eu estou falando, né? O cliente coloca os óculos e está imerso ali no supermercado sem sair de casa, não tem que pegar o trânsito e consegue escolher os produtos, colocar no carrinho virtual de supermercado, fazer a compra e receber tudo em casa. A grande diferença é essa possibilidade de você ver com mais precisão o produto, que é o que as pessoas que evitam comprar hoje pela internet tem essa preocupação, né? Ah, não estou vendo, não tenho a garantia de saber se é verdade ou como é que ele é. E além disso, você tem todo um registro de informações para o lojista de como esse cliente se comporta, né? Como ele percorre, o que ele comprou, o que ele olhou, o que ele não comprou. Todas essas informações estão sendo guardadas, né? bom, além do, 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 dessa parte mais profissional, você ainda tem a parte de fitness, que você consegue aplicar em academias a realidade virtual, você com bicicletas de realidade virtual. Um pouquinho mais para baixo. Aí. não deixa de ser um game, mas também é um exercício físico, né? É uma forma diferente de você fazer o exercício físico. Você é imerso em um determinado espaço ali virtual, brincando de arco e flecha, né? A gamificação da fitness, né? Do exercício físico. Tem uma falhada na internet, né? Já tem artigos que indicam que a o fitness em realidade virtual já está queimando mais caloria do que o fitness em academia por conta da motivação, né? É muito mais motivacional você brincar de fazer exercício. E não só exercícios, como também fisioterapia. Na área da saúde, você se aplicando os exercícios físicos junto com o aplicativo imersivo. Oi, gente! Eu sou o Léo, estou aqui para mostrar para... o paciente vai tender a desistir menos dos exercícios, né? Aqui um exemplo de boxe, né? E aí, É isso, aí você volta e vai dar nada com saúde. Aliás, treinamento, desculpa. É logo, mais uma, mais uma, pra baixo, pra baixo, mais uma, aí. Um outro local que a realidade virtual já está sendo aplicada é na indústria 4.0. Treinamento em realidade virtual, ele permite a absorção do conhecimento. E consegue levar o aluno em situações de risco, em situações simuladas sem risco. Ao invés de você treinar o aluno em locais de periculosidade, você vai poder imergir esse aluno num ambiente próximo da realidade e treinar pra que ele evite esses riscos. Aqui mesmo no Senai, a gente tem um exemplo de um aplicativo desse tipo. Quem tiver a oportunidade de experimentar, tem um aplicativo que já está sendo aplicado de um submarino, você passear com um submarino. E a VR7, a gente já está começando a receber solicitações de propostas também pra área imobiliária. Por exemplo, um corretor que quer mostrar uma série de apartamentos, mas não tem como fazer isso em tempo hábil. Então ele pode entregar o óculos e mostrar diversos apartamentos de forma remota, de forma virtual. Mas já está começando a receber propostas do gênero. Não só na área de educação, como na área imobiliária e também na área de saúde, pra aplicações desse tipo. É isso, eu vou passar agora a palavra pra Anderson, que é nosso programador. Que a gente está com uma novidade, que é o primeiro óculos independente de PC. Que são os óculos mais potentes hoje, né? E... Também dependente de celular. Acho que muita gente observou um pouco dos óculos de celular, né? Que eles não são muito amigáveis, vamos dizer assim. Porque o celular não foi feito pra realidade virtual, né? Já o de PC, ele é muito caro. Então, nem todo mundo tem condições de ter um óculos que exija um PC gamer, um PC potente, né? Então, está começando a surgir os óculos independentes. Que... Você tem um mini PC, né? Um PC um pouco menos potente, mas voltado completamente pra realidade virtual, né? E... E a gente já está começando a desenvolver. Esse aqui é um óculos que só tem no Oriente, né? É vendido apenas na China. Só tem, por enquanto, no Oriente. Ainda não foi lançado no Ocidente. E a gente está com... Com a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com esse óculos, né? E aí eu convido, depois da apresentação, quem quiser experimentar. A gente está no stand da FTC. Pra... É... Observar um pouquinho do... Do... Da experiência com esses óculos que são móveis. Mas são muito melhores do que os de celular. É isso. Oi. Alô. É... Bom, como o Marcos começou falando na apresentação. A realidade virtual não é uma coisa que nasceu agora. É... A gente já ouve falar disso da década de 50, 60. E... Como toda nova tecnologia, o primeiro passo era evoluir. Só que essa evolução da realidade virtual, a princípio, foi apenas no sentido de qualidade gráfica e o que dá pra fazer dentro da realidade virtual. Então, você tinha, a princípio, experimentos de... Na indústria militar e simulações relacionadas a... A um contexto muito... Muito técnico. Você não tinha a realidade virtual ainda como entretenimento. Então, você... Tinha a imersão, a pessoa podia colocar um óculos, mas da mesma forma, ela estava associada a um computador e era a experiência mais simples possível. Então, você não tinha um gráfico muito avançado, você não tinha tantos recursos, você não tinha toda essa interatividade que a gente tem hoje em aplicações que não são de realidade virtual. Então, esse foi o primeiro passo. Foi conseguir trazer o mundo virtual mais próximo do mundo real. Dessa forma, a gente teve os primeiros óculos de realidade virtual que a gente já conhece hoje, como o Vive Focus, o Vive da HTC e o Oculus Rift. Só que a grande questão deles e a maior limitação ainda é estarem associados a um computador. Então, nesse ponto, você tem duas questões. A sua qualidade gráfica está limitada ao computador que você puder pagar. E você está restrito por fios. Em qualquer vídeo ou qualquer propaganda, é notável que eles sempre vão tentar, de alguma forma, disfarçar os vídeos, os fios, porque realmente é uma limitação. Ou melhor, era uma limitação. Porque hoje, com o surgimento dos stand-alone, no caso que a gente trouxe aqui, o Vive Focus, é como se essa evolução da realidade virtual tivesse dado um passo atrás, no sentido de qualidade gráfica e no sentido de interatividade. Mas um passo muito maior à frente, que é retirar essa limitação de fios ou até onde você pode ir. A primeira questão interessante sobre esse tipo de realidade virtual, que hoje já está presente, tanto no Vive tradicional de computador, quanto na versão comercial do Oculus Rift, é o rastreamento posicional. Ou seja, qualquer um com um celular consegue ter uma experiência de realidade virtual, mas você está limitado apenas à rotação. Porque o celular, ele possui um dispositivo de acelerômetro giroscópio, que permite detectar rotação. Ou seja, você consegue apontar para os lugares e ele vai perceber a orientação do celular em relação à Terra. Mas até então você não tem como se deslocar. Essa era a primeira restrição que foi quebrada ainda no óculos tradicional de computador e que já é algo natural dentro do stand-alone, que é essa nova categoria. Ele usa um rastreamento de ambiente, baseado em câmera, no caso baseado em imagem, para conseguir simular esse deslocamento do indivíduo. O HTC Vive tradicional de computador já faz isso através de infravermelho, só que para um caso desse não valeria a pena, por dois motivos. Nessa realidade virtual tradicional, a gente tem um ambiente que é restrito. Então você tem que posicionar os sensores e os sensores vão encontrar onde você está naquele espaço. No caso do Focus, não. Ele está fazendo a detecção de dentro para fora. Então em qualquer espaço que você esteja, você tem a liberdade de movimento. Além disso, você tem um hardware que foi feito especificamente para ele. Apesar dele ter sido desenvolvido sobre a plataforma Android, apesar dele poder ser comparado a um celular, ele não é um celular. O dispositivo de entrada dele é diferente, a forma como ele manipula a câmera é diferente, a forma como ele trata a interação do usuário é diferente. Então, por exemplo, você dentro dele tem todo um ambiente operacional, que no caso do Android, quando a gente vê em celular, ele é levemente modificado por operadoras, então você tem um pouquinho de aparência diferente, mas no caso do Focus, é um ambiente operacional para a realidade virtual. Então, você tem a imersão da realidade virtual, você tem uma espécie de loja, você tem todos os recursos que você precisa para emergir na realidade virtual, sem precisar sair do óculos. No caso do computador, por exemplo, é muito comum você ter experiência e você parar para precisar fazer alguma coisa, para precisar trocar de uma aplicação, ou você ter que tirar o óculos porque a aplicação travou. No caso do Spandalone, ele é todo autocontido, então, além de facilitar o desenvolvimento, porque você sabe que se o seu usuário está tendo aquela experiência e por algum motivo ela foi interrompida, ele vai continuar no ambiente virtual, então ele não vai precisar nem tirar o óculos, ele só precisaria retomar aquela experiência. E o desempenho, é claro, vai ser melhor, porque aqui a gente não está simulando a realidade virtual em um celular, a gente está aplicando a realidade virtual em um ambiente de realidade virtual. Então, o ganho de performance é indiscutível. Uma outra questão interessante da realidade virtual dentro do Spandalone é que, primeiro, ele é muito menor, então você transporta ele de maneira muito mais eficiente e você tem um certo equilíbrio entre todas as pessoas que vão utilizar a sua realidade virtual. Nesse caso, você não vai fazer a experiência para um tipo de computador ou para N tipos de computadores. Você vai fazer a experiência sabendo que aquilo vai rodar em qualquer dispositivo. É como o desenvolvimento de um console. Eles otimizam o jogo ao máximo porque eles sabem para onde estão desenvolvendo e sabem que o que está sendo feito ali vai rodar e vai rodar da melhor forma possível. Então, a realidade virtual nesse modelo Spandalone, com certeza, é a melhor aposta para o futuro. Por questão de preço, por questão de mobilidade, por questão de acessibilidade. E a única restrição que seria o desempenho gráfico não é algo impossível. É apenas uma questão de tempo até que o que a gente tem hoje, num espaço tão pequeno, é o mesmo que a gente tem em um computador de grande porte. É uma observação que está sendo transmitida ao vivo de lá da VR7. Essa demonstração de nossa equipe é justamente a parte da saúde. E como o Anderson falou, a questão da mobilidade é uma questão de tempo. Além desses óculos ligados ao computador, já existirem adaptadores sem fio para o computador, você tem também a opção dos óculos Spandalone, que à medida que o tempo passa, os componentes vão ficando mais potentes e menores. Então, você vai conseguir colocar num óculos deste tamanho um potencial de um óculos desse tipo que é ligado a um PC. Ou seja, você vai ter um PC, já tem, na verdade, aqui você tem um Snapdragon, a capacidade um pouco menor, porém, ainda cada vez mais potentes. E aí a gente termina aqui a apresentação de lá da VR7 ao vivo, com nossa nossa Loli, apresentando para vocês aí um pouquinho. Ela é fisioterapeuta, ela ensina anatomia, então está dando aí para vocês uma aula de anatomia com um dos aplicativos nossos. E essa aula também pode ser imersiva. se cada um colocar o óculos, você vai ter essa experiência. Mas como eu disse, você só vai conseguir saber o que eu estou falando se você pôr o óculos. Não adianta que hoje a gente não tem como disponibilizar esse óculos aqui na apresentação, mas quando vocês quiserem aparecer lá no espaço da gente ou aproveitar a Campus Party para ali no stand da FTC conhecer um pouco mais da realidade virtual, desses óculos nossos. É isso. Eu espero que vocês se aprofundem no assunto. Esse é o nosso futuro. Não sou só eu que estou dizendo isso. Todas as empresas de tecnologia estão apostando na realidade virtual hoje. Google, o Facebook comprou o primeiro óculos de realidade virtual dessa nova geração, o óculos Rift. O Mark Zuckerberg ele apostou. A Apple ela está apostando e quer ter o próximo ela está apostando e está com a ambição de ter o melhor óculos de realidade virtual e aumentada que é chamada realidade mista até 2020 com a qualidade com a qualidade uma resolução bastante superior que existe hoje e o futuro é esse. Invistam se é uma das tecnologias que vocês querem investir seja como empreendedor seja como aprendiz profissional podem apostar na realidade virtual. É isso. Obrigado a todos e abre espaço para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa saber mais um pouco sobre o assunto um bate-papo muito mais descontraído muito mais Boa tarde meu nome é Gil Silvestre eu sou da área da música ensino eu gostaria de saber a realidade virtual no o ensino da música em especial partitura instrumento teclado no caso como eu poderia utilizar para o ensino da música instrumento e partitura com uma realidade virtual Boa tarde Gil Silvestre Gil Silvestre Gil eu não sou da área de música não entendo muito de partitura mas eu entendo de brincar um pouquinho de música então a gente tem um aplicativo de aula de bateria é uma das mais fáceis que você tem porque o controle de bateria é mais simples de você simular isso na realidade virtual você também tem ambiente de simulação de palco onde você pode cada um pegar um instrumento uma guitarra virtual e talvez uma pessoa de cada lugar do mundo entrando naquele ambiente virtual tocar juntos numa banda essa parte social até esqueci de falar já existe hoje vários aplicativos sociais onde você tem uma quantidade enorme de pessoas interagindo ali e também já existe um aplicativo chamado OutSpace onde você tem desde de apresentações como essas virtuais eu estou aqui presencialmente mas eu poderia estar virtualmente aqui nesse palco e todos todos vocês seriam avatares nesse ambiente virtual em cada lugar do mundo isso já é feito inclusive o Bill Gates já fez uma palestra assim eu tive a oportunidade de estar sentado em frente ao Bill Gates virtualmente não precisei ir na na Microsoft ou lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo para estar de frente a frente a Bill Gates a mesma coisa com a apresentação de bandas então em termos de ensino eu imagino que seria também mais fácil de você ter a sensação de ter apresentação agora em relação a partitura realmente eu não saberia me aprofundar nessa parte mas certamente com certeza com o desenvolvimento desses óculos de realidade virtual com certeza vai servir para o ensino da música também na verdade eles já estão desenvolvidos o suficiente é o que a gente está tentando dizer isso já não é mais o futuro o futuro é tornar isso mainstream para todo mundo hoje isso tudo já existe inclusive se qualquer médico ou professor quiser quiser o ambiente para ensinar os alunos em realidade virtual nós já temos aqui em Salvador isso já está sendo feito com as escolas primárias as escolas as escolas estão indo até o nosso espaço onde temos cinco óculos desse tipo essa aqui é uma das nossas salas isso aqui é ao vivo está sendo transmitido de lá ao vivo da nossa sala se vocês quiserem depois procurar na internet e ela é Loli é fisioterapeuta ela poderia estar aqui com um aluno ensinando tudo isso e coisas que você não consegue não consegue simular na realidade vamos dizer assim uma patologia que ela pode simular aqui o médico não consegue mostrar isso facilmente com livros ou vídeos aqui você consegue simular uma patologia você tem também ambientes cirúrgicos que o médico pode treinar claro nada substitui a realidade nada talvez aí com o tempo a ficção pode se tornar a realidade como o próprio Elon Musk o dono da SpaceX fala poderíamos estar vivendo no meio de uma simulação tão perfeita que seria essa simulação mas nada substitui a realidade agora você tem o intermediário entre o livro esse aqui é um avanço entre o livro e aulas expositivas e a realidade então assim como um operário um pedreiro treinando segurança do trabalho ele não vai ser exposto a risco treinando isso em ambiente virtual é a mesma coisa do médico ele não vai expor o paciente a risco se ele for treinar em realidade virtual ele pode brincar à vontade com o paciente virtual ele pode brincar de cometer erros com aquele paciente virtual nem com o médico nem com cadáveres ele pode fazer isso porque o cadáver pra você conseguir esse cadáver é muito caro então é mais ele não vai poder ficar brincando ali com aquele com aquele material fora outros materiais também que são muito caros pra você fazer o treinamento e a realidade virtual não já tá aí ok é isso agradeço a todos agradeço a todos